Seu jeito tosco de ele andar Seu jeito pronco de falar O formato meio estranho dos seus pés E apesar do banho frequente Tem um cheiro insistente Mas você pode estar certa Que é um cara nota 10 Ele precisa de uns reparos Nos efeitos que tem Como sua fata de antena Sua queda por rena É um pouco antissocial também Ele precisa de uns reparos Mas ouça por favor Você pode consertá-lo Com um pouquinho de amor